O Câmara Livre, tal qual o nosso país, é um programa multicultural e ele percorre as nossas origens identitárias e também a nossa vivência com multifacetas culturais de origens dos programas migratórios e migratórios tanto internos quanto aqueles que o país, por uma questão de característica, geografia, questão econômica, histórica foi recolhendo ao longo do tempo. Nosso sincretismo e a nossa identidade talvez seja uma das nossas maiores riquezas. Por isso a gente costuma conversar com os nossos encontros comunitários ao longo do dia a dia e nas nossas andanças a gente trocar informações sobre as trajetórias e as escolhas de cada um. Por isso agradecemos a Tarsila, Raiz, Barbosa, Bittencourt, Shahad. É isso por ter nos aceito. Obrigada, Nelson. Agradeço o convite. Você tem origens do Oriente Médio na família, da avó, que a gente chama dessa grande nação para a gente entender essa cultura que é fantástica e nos ajuda a entender por que a gente é tão rico de misturas aqui no Brasil, de matriz africana, como você sabe, portugueses, italianos, orientais. E, no caso de orientais, os orientais médios também, quando a gente fala de Oriente Médio. Então, quando olha para o teu nome, ele acaba contando um pouco desta relação multifacetada. Então, vou lá nos ajude. Raiz é de quem? O Raiz é da minha avó por parte de mãe. É libanês isso? É libanês. Entendi. A família Raiz, em Bauru, que tem comércio, que estão de pedras, pedreiras, né? Trabalha numa área que, certamente, você conhece e está no nosso arquivo, porque ele é multicultural também, né? Das pessoas que vivem a cidade aqui no Câmara Livre. Barbosa é um nome nacional, né? Bittencourt é um nome nacional. O Bittenca, músico, mandou um abraço para o Bittenca, que é pai da Tarsila. A Mara está onde aqui? A Mara, sua mãe. A minha mãe, ela é Raiz Barbosa. Raiz Barbosa, legal. Já identificamos a mãe. E Shahad? Shahad é do meu marido, que é um sobrenome palestino. Legal. Normalmente, os sobrenomes lá têm relação com alguma questão histórica, de onde se vem. Os nossos aqui não têm essa cultura, né? Oliveira é Oliveira, não sei que seja descendência espanhola. Às vezes a gente sabe assim, que esse sobrenome é mais predominante no Líbano, esse é mais predominante na Palestina, esse do meu marido, a maioria dos Shahads são palestinos. Quando a gente fala dos seus ancestrais aqui, no sentido mais próximo, né? Da árvore genealógica, nós estamos falando de que origem no Oriente Médio dos seus familiares? Bom, a família da minha avó, por parte de mãe, eles são do sul do Líbano, uma cidade chamada Hasbaia. Tá. E o pai? E por parte de pai, ah, eu acredito que sejam, assim, italianos, eles são de Itapira, próximo a Campinas. Então, o movimento migratório que os trouxe até aqui, também nos trouxe até aqui, né? Eu tenho Gonçalves dos espanhóis, tem forma a isso que eu comentei no começo, essa questão de várias nações e origens que acabaram aportando aqui no Brasil. É, esse sincretismo que fez a gente ser quem a gente é. Tá. Você grava conosco aqui e tem a sua infância em Bauru, há um bom tempo e tal, mas a partir de uma certa idade, você ainda é bastante jovem, Tarsila, você começou a andar por muitos locais. Só para a gente localizar isso no tempo, vou citar aqui o que você falou para a gente, moro em Bariri, dois vizinhos no Paraná, achei bonito o nome, mas não sabia. Francisco Beltrão, já é mais conhecido, pelo menos da minha origem, lajeado no Rio Grande do Sul. Quais foram as relações entre as suas andanças e essas cidades? Ah, então, eu morei muito tempo ali no sul do país. Quando eu saí daqui de Bauru, a primeira cidade onde eu morei foi dois vizinhos. Lá a gente tinha uma comunidade árabe bem grande, hoje em dia acho que não existe mais, porque as pessoas se mudaram, que era por causa do trabalho também, esse trabalho com exportação de frango que eles fazem. Então, ali eu tive bastante contato também com a cultura árabe, ali em dois vizinhos. Apesar da cidade não ter esse histórico, a gente ali tinha uma comunidade, então eu aprendi a falar mais árabe, eu conheci mais receitas, eu convivi bastante com os árabes ali, tinham casas onde a gente ia que não tinham pessoas que falavam português, então você tinha que falar árabe ali e isso ajudou muito no meu aprendizado da própria cultura, que é a minha cultura e do meu marido ao mesmo tempo. No Rio Grande do Sul também eu conheci uma outra cultura, inclusive agora eles estão passando esse momento difícil ali, a gente está ali na cidade onde está tudo acontecendo, elagiado. Foram coisas que acrescentaram muito na minha vida, em Bariri mesmo, conheci pessoas incríveis, me aproximei da capoeira em Bariri, foram coisas assim que foram moldando a minha personalidade. Legal, ela está comentando que a gente está gravando aqui só com a demarcação de tempo, porque é um documento que fica aqui no arquivo Câmara Livre, isso aqui é o de número 789, precisa ter ideia da quantidade de personagens, felizmente que a TV pública com sua missão faz os registros aqui, por causa da tragédia do Rio Grande do Sul, nos últimos dias de maio de 2024. você falou sobre essa relação de comunidades, de estar ligada à questão do mundo árabe, eu vou falar do Oriente Médio de uma forma geral aqui, você acabou, por causa da questão do seu marido, primeiro, por exemplo, onde você conheceu o teu marido? As pessoas já conheciam lá, conheciam em algum encontro? É uma história bem curiosa, eu conheci ele no Orkut, na época do Orkut. O Orkut é um pouquinho mais atrás, uns 10, 15 anos lá. Isso, hoje em dia as pessoas já é normal você conhecer alguém na internet, mas naquela época é uma coisa estranha, como assim, conhecer na internet? Conheci ele no Orkut, ele já morava no Brasil, aí ele estava em dois vizinhos, daí ele veio para Bauru, a gente se conheceu pessoalmente, em coisa assim de uns dois meses de conversa, ele veio, a gente se conheceu pessoalmente, aí ele voltou para lá, aí ele me pediu em casamento, aí eu fui para lá e casei com ele lá. Que legal, aí o Orkut fazendo as suas... A pessoa só vai para o Tinder hoje. É, hoje em dia é Tinder, né? Você falou exportação de frango, muito ligada à questão comercial, lógico, dia a dia, profissão, as pessoas podem saber uma parte, mas outras não. O consumo de proteína relacionado ao frango no mundo islâmico ou nos países islâmicos, ele é bastante significativo. É bem alto, o Brasil, inclusive, é o maior fornecedor de proteína ali para a região, e tem uma foto, eu esqueci de comentar com você, que circula no Facebook, nas redes sociais, uma menininha de Gaza segurando um frango quando eles receberam ajuda humanitária e você vê o selo escrito Brasil no frango. Ah, legal. Isso é recente, essa foto? Recente, dos últimos... Dos conflitos agora aqui da Palestina, que a gente está acompanhando, desde o final de 2023. Isso. Tá. E então isso mostra, na foto você está querendo falar, de quanto o frango é uma questão para a economia, para a alimentação, para o dia a dia. É, presente. Muito presente. E o Brasil é um grande fornecedor de frango, é o maior do mundo, como se sabe, sobretudo para aquela região. Então, tem uma relação aqui entre economia, Orkut, vida, secretismo, suas origens, e se encontrar, né, a partir de dois vizinhos, vou brincar com o nome da palavra aqui, da cidade do Paraná, com bom humor para você conhecer e construir aí a tua família. Isso. Legal. Quando a gente fala sobre a cultura libanesa ou a cultura do Oriente Médio, você está, neste momento aqui, gravando com a gente, bastante engajada na questão do apartheid contra a Palestina, relacionado a isso. Mas antes de entender isso, você tem dificuldades, é brasileira, está aqui em Bauru, foi para o Paraná, foi para o Rio Grande do Sul, de conversar com as pessoas e quando eles veem você, vê os traços do Oriente Médio, aí vai falar sobre Israel, vai falar sobre Hamas, essas duas palavras acabam chocando muito as pessoas por, às vezes, se conhecer também, desinformação. É, é um pouco difícil, porque o que chega para as pessoas é o que está na televisão. Então, elas têm a versão do que a mídia quer passar. E muitas vezes, eles colocam os palestinos como os vilões, os terroristas, quando, na verdade, o palestino que está sendo invadido. Faz 76 anos que a Palestina foi invadida por essas pessoas que vieram da Europa para fundar esse Estado Artificial, que é Israel, que não respeita nenhuma das condições da ONU para estar ali, ou seja, é um Estado ilegal, é um Estado que promove a apartheid, para quem não sabe, que é um sistema de segregação racial, onde algumas pessoas têm direito por ser de determinada raça e outras não têm. e é que é um racismo, é um sistema racista e que é colocado ali na frente do mundo inteiro, todo mundo está vendo, todo mundo sabe que é ilegal, mas na mídia eles colocam como se eles fossem um país normal e decente e qualquer palestino que fizesse uma resistência contra essa invasão, ele fosse um terrorista. Se a gente, eu vou fazer uma analogia que eu mesmo peço perdão para ela aqui, que é muito difícil, talvez, da nossa cultura entender, mas é como se eu imaginasse os portugueses e depois os holandeses jogando canhões no norte e nordeste da história brasileira sem considerar que na verdade os originários eram os índios, como terra, falando disso, não sei se serve essa analogia, mas alguém vem, toma o território de alguém em uma origem em um determinado momento para ser muito simplista aqui, mas para as pessoas tentarem colocar um pouco de identidade geográfica, histórica no tempo e depois há uma subversão da história, porque você esquece dos originários como se os madeireiros hoje, os grilheiros das terras da Amazônia que tivessem razão. Serve um pouco essa analogia na hora de conversar com a pessoa mais simples brasileira? Serve, serve sim, porque o palestino ele é o povo originário ali, daquela região. Tá. É, e é isso daí, sabe? Com o passar do tempo eles vão invertendo a coisa, entendeu? Como se o invasor fosse o dali e não é isso. Agora o Israel se estabeleceu como se fosse um estado. Hoje, enfim, na figura não detém arro e tal, mas isso ele acaba tendo por questões econômicas da história, sem querer fazer juízo de valor aqui, mas tendo ou um lado, né, desde a Guerra Fria, antes e tal, que a gente falava um pouco mais de forma aberta disso, ou com apoio americano, com questões de petróleo, questões estratégicas do mundo, ou, no caso do antigo mundo soviético, os russos, aqui para falar de alguns, os chineses aí com potência no meio da história. De que forma essa questão da apropriação da causa palestina na sua cabeça por questões econômicas, geopolíticas mundiais, atrapalham esse entendimento? Eu digo, os americanos contam uma versão deles, de que alguém que é extremista, violento, e outro não. E o outro fala, não, um que estava invadindo o outro, e também se apropria conforme os interesses deles dessas histórias. Eu acho que quem fala sobre a questão da palestina, como você está dizendo, ah, se alguém vai tomar partido e defender, por exemplo, o Irã e tal, a pessoa, eu não acredito que seja assim, economicamente, não é interessante para ninguém defender a palestina. Todo mundo que defender a palestina vai se colocar contra o mundo que tem dinheiro, contra o dinheiro do mundo. Então, quando o Irã se levanta e faz alguma coisa, eles só estão perdendo. Eles estão colocando os Estados Unidos contra eles. Agora que a gente está vendo essa reconfiguração com Rússia, com China, a gente está vendo surgir uma nova ordem das coisas. Por enquanto, quem domina o mundo é o sionismo, através de todo o mecanismo que eles têm, do imperialismo norte-americano. Então, toda a propaganda, todo o dinheiro, todo o capital do mundo, que por enquanto ainda está nas mãos deles, eles têm. Mas logo, isso a gente já está vendo uma reconfiguração. Então, logo as pessoas começam a levantar a voz delas. Que nem, por exemplo, na última Assembleia Geral da ONU, a Palestina foi admitida como membro pleno. Recentíssimo, com mais de 120 países a favor da Palestina. Onde um dos poucos ali que foram nove contra, que era Estados Unidos e Israel e alguns países marionete que eles têm. Ou seja, o mundo está começando a ver e aquele poder dos Estados Unidos que existia até pouco tempo atrás, ele já começa a não ser tão grande porque a maior economia mundial está passando a ser a China, porque as estratégias políticas da Rússia têm movimentado, entendeu? Então, eu acho que a gente está caminhando. Eu, quando eu era adolescente que eu comecei a me envolver na Casa Palestina, eu vou falar para você, eu não vi a perspectiva. Eu achei, vai, não tem como. Tava a ideia de constituir o Estado Palestino e ser reconhecido por outras nações na sua adolescência e juventude. Parecia uma causa perdida. Parecia que a gente estava militando só para pararem de matar pessoas mesmo. E agora a gente já consegue ter uma outra perspectiva porque o mundo de lá para cá está mudando muito. E daqui a alguns dez anos, se a gente for conversar de novo, a gente vai ter um cenário completamente diferente. Quando a gente fala, eu vou fazer outra analogia que você me pede perdão para uma questão de desinformação porque eu estou aqui na condição de conversar com você. Obviamente, eu tenho que fazê-lo mais para uma questão de não só ser jornalista, mas ser no mínimo coerente aqui no sentido de que eu não sou nem muito menos dono da verdade quanto dono da informação. E me veio à cabeça que Croácia, o conflito daqueles países que estão naquela circunstância que se pegar a antiga Leodoslávia, Sérvia, Montenegro, quando era com a Rússia. Quando uma nação acha que tem direito de entrar num povo constituído originário no outro para poder valer através da força dos seus interesses estratégicos geopolíticos para se proteger, a gente sai do horizonte de bom senso. Isso, de alguma forma, pode ser aplicado à causa palestina? Eu digo por parte das justificativas que Israel tenta dar. É isso, é uma invasão. É uma invasão com interesse geopolítico. Não tem outra, sabe? E o pior é que eles ainda colocam, eles falam muitas mentiras. Primeiro, eles têm a conversa de que era uma terra sem povo. Não é verdade. Tem registro histórico. Hoje em dia, eles não falam mais isso porque está muito fácil você abrir um arquivo na internet e ver as fotos. Você vê fotos de Gaza, você vê fotos de Raifa, você vê fotos de cidades que estão ali há muito tempo que já eram cidades constituídas quando eles chegaram. é... Caiu por terra. Você está comentando que se tem alguém que não existia no tempo nessa fração era Israel nessa história. Era Israel. Nós temos pessoas idosas que são mais velhas do que Israel. O meu sogro, por pouco, ele não é mais velho que Israel. O meu sogro tem dois anos de existência de Israel. Eu não sei se você se lembra a quantidade de anos, mas Israel é muito novo nessa história. Tem 76 anos. Eles começaram a fazer essa invasão na Palestina em 1947 com, de fato, terrorismo. Chegando com armas, matando pessoas, dizimando vilas. Financiados por... É, pois é. O sionismo internacional já estava trabalhando nisso. E eles começaram com o terrorismo e hoje eles chamam quem está resistindo a essas práticas, onde eles entram, assassinam, matam, pegam casas, eles dizem que esses são os terroristas, que na verdade são as pessoas que estão tentando se defender. Que nem eu te falei, o meu sogro, ele tem dois anos, ele tinha dois anos quando eles começaram a invadir ali. Ele foi expulso da casa dele. Você sai ou morre. A família inteira do meu marido cresceu no Iraque porque eles foram expulsos da terra deles na Palestina, em Afa. Então, é uma coisa assim, muito... É uma barbárie. A gente vê, a gente liga a TV, a gente vê, eles matam crianças na frente das câmeras. E as pessoas, quem reage a isso com normalidade, acha que é normal, é porque a gente sabe que existe um processo de lavagem cerebral, que eles desumanizam as pessoas, os palestinos. Como você trabalha com a questão dos argumentos, da ação, do dia a dia, porque é um processo histórico de convencimento, até pela desinformação, como eu disse. Quando você, lhe colocam à mesa a questão do Hamas, porque o Hamas é um grupo... Toda guerra é violenta, todo conflito é violento, óbvio, por si só. Agora, o rótulo, a mensagem que se coloca no mundo ocidental, enfim, dirigido ou não em relação ao Hamas, também não é leve. É, a mídia faz esse trabalho, o Hamas é um monstro. Se você pegar a quantidade de pessoas que o exército de Israel matou nesses últimos seis meses que está fazendo, foi de outubro para cá, que foram mais de 30 mil pessoas, o Hamas não chega nem perto de matar isso de pessoas. Só que o exército de Israel, se alguém vê, ai, uma fotinho ali no Facebook, olha só, soldados de Israel, erguem a bandeira, não sei o que lá, ninguém se choca com isso. Por que as pessoas se chocam de ver o exército do Hamas? Entendeu? É só uma questão de propaganda, é propaganda. O mundo ocidental criou um medo fabricado em relação à questão do conceito de terrorismo? É, é fabricado. O que aconteceu no 11 de setembro, por exemplo, que a gente não tem nem certeza de onde surgiu esse ataque, se é, foi realmente, foi binlado em tudo, eles já categorizaram todo o mundo islâmico como terrorista. e eles colocam o Hamas nessa conta. O Hamas, ele é um partido político que tem sim uma orientação religiosa, mas é como se você falasse, a gente no Brasil tem a bancada evangélica, não tem? Aí eu diria aquela frase também, tem que tomar um cuidado, né, que aí eu consigo entender sem aceitar ou compreender. Quando você imagina a relação entre terrorismo e todos aqueles que têm feição, fenótipo, né, de, aí o cara confunde já islâmicos com outros povos, judeus, com não sei o que, mistura tudo, fica só a feição na cabeça como a gente trata aqui com o preto, pobre. Isso. Se a gente vê na rua, né, uma meia-luz, já acha que é necessariamente bandido e vai nos assaltar. Essa questão da imagem, da cultura, dos nossos modos e costumes, infelizmente, acaba contaminando um pouco disso. É, contamina. ó, no Oriente Médio existem sim extremistas islâmicos. Existem. Não é o caso do Hamas. O Hamas não é um partido extremista islâmico. O Hamas é um partido islâmico de resistência contra a ocupação. Porque o extremista islâmico que seria, por exemplo, o Talibã no Afeganistão. Ah, mulher tem que usar burka. Mulher não pode usar assim. Mulher não pode. Mulher não pode. Isso seria um extremismo islâmico. Que eles seguem, né, uma linha deles lá que nem é a linha... O islamismo tem várias. Então, tipo, nem é toda linha islâmica que diz que mulher tem que andar assim. Mas eles, essa linha, é a seita deles, do mesmo jeito que nós temos muitas seitas no Brasil que dizem que a pessoa tem que vestir assim, usar o cabelo assim, votar no fulano assim. Essas seitas fazem a mesma coisa. E o Hamas, ele é um partido islâmico que hoje em dia ele é até menos islâmico do que de resistência. O papel dele é mais de resistência. Eles começaram ali, eles têm ligação com um partido egípcio chamado Irmandade Muçulmana. Então, eles são um braço desse partido. Por isso que eles não são igual ao Hezbollah, porque o Hezbollah já é um partido que é do Líbano, né, e ele é ligado ao islamismo xiita. Então, são várias linhas. Eu só vou dar uma explicação rápida assim para as pessoas. Existe o árabe, que é o ser humano árabe que pode ser católico, que pode ser muçulmano, que pode ser... Existe um muçulmano que ele pode ser de qualquer raça, qualquer um pode se converter, diferente do judaísmo, que não é assim, né. Então, e o Hamas, ele é um partido de pessoas que são originárias da Palestina, então eles são árabes e são muçulmanos. Tem pessoas que não são muçulmanos, ali dentro mesmo, que apoiam o Hamas, porque o Hamas é o único que está tentando tirar Gaza dessa situação. Antes do 7 de outubro, Gaza já passava por um bloqueio econômico, as pessoas já passavam fome ali, as pessoas já tinham tido escolas destruídas em outras oportunidades, em 2014, por exemplo, já tinham tido hospitais destruídos. E hoje, depois do que Israel fez, a gente tem crianças sendo operadas sem anestesia, sendo amputadas. A situação ali é uma barbárie, é uma crise humanitária, é o maior genocídio já televisionado, a gente fala. Porque nunca, nunca a gente presenciou isso. E o que o Hamas faz é tentar, de alguma forma, parar e pegar a autonomia do território. é a única parte do mundo que o sionismo não está conseguindo ter influência. Por isso essa violência toda. E essa violência seria para nós também, seria para você, para mim, para todo mundo, se a gente fosse um polo de resistência anti-sionista. Porque eles reagem com violência. Eu vou registrar aqui, porque você bem sabe, lógico, que é uma conversa do Camargo Livre, que está na antessala das pessoas. Que um país como o Brasil, que já se sabia, mas muito mais exacerbado no momento da gente que está gravando aqui nos últimos anos, estamos gravando em maio de 2024, só para demarcar o tempo. Um país tão dividido sobre questões de matérias, o de costumes mais conservadores, aqui não estou dizendo se a moral, o costume aqui, tem efeito simbólico ou não na vida das pessoas, sem juízo de valor. E um país que quando vai tratar de tradições, da questão da família, acaba misturando religião com procedimentos e acaba nos dividindo. Falar de defesa de ramassos já deve ter visto isso como uma resistência em relação ao território originário. Esta é minha terra e aqui eu quero defendê-la, nesse sentido bem simbólico, talvez para ilustrar, causa reação em algumas pessoas. É, eu sei, eu sei que as pessoas se chocam e eu não consigo me chocar com o choque delas porque o que me choca é ver o que está acontecendo na faixa de Gaza. O que me choca é ver criança morrendo na minha frente sem eu poder fazer nada, sabe? A gente recebe vídeos, é sangue, é gente morrendo, gente jogada no chão todo dia, todo dia. as pessoas não deviam se chocar de saber que eles estão tentando resistir, elas deviam se chocar de saber o que está acontecendo, de ver ali na frente da câmera. Então eu tenho plena consciência porque eu não tenho esse véu que as pessoas têm na cara, essa mente trabalhada de lavagem cerebral, então eu vejo o que é, entendeu? E eu sei que as pessoas, elas, eles falavam que o Hamas botavam bebês em fornos, sequestra crianças, sequestra crianças, estupra reféns, tudo foi desmentido, tem refém que já saiu, que já deu entrevista que disse que isso não era verdade, ai, eles colocam bebês em forno, essa do bebês em forno foi demais, qual o motivo que eles teriam para colocar bebês em forno? É tudo, tudo que já foi provado que foi fake news, que sai ali do, o Departamento de Propaganda de Israel, eles têm dinheiro para isso, eles têm verba para isso, então eu não posso esperar também que o brasileiro médio que não tem informação disso saiba completamente, eu sei que as pessoas não sabem, porque eu sei que existe um aparato de propaganda muito forte para elas acreditarem no que acreditam, e o que a gente tenta com o comitê é tirar esse véu, tirar essa venda das pessoas. E como a gente comentava aqui antes de gravar os nossos recortes, é que tirar o que você chama de véu, sobre essa questão da percepção ou da falta de informação das pessoas, é ainda mais difícil quando o ambiente de conversa ou de conteúdo está atrelado a um processo de violência. Isso. Em mais de uma faceta, mas a palavra violência está presente de várias formas. Ah, com certeza, né? Com certeza. O comitê contra a apartheid contra a palestina, que é recente aqui em Bauru, você está à frente, a gente se conheceu no âmbito dessa ação sua do dia a dia, como jornalista, ele nasce com a organização que é na cidade, ou com um instrumento coletivo de discussão, em função dessa sua paixão também por essa questão de explicar e fazer valer a sua avaliação sobre as pessoas? Sim, é, com certeza. Eu, há muito tempo, eu já tinha, assim, até um peso na minha consciência de pensar que eu não estava me engajando totalmente, né, na questão, porque a gente tem que levar isso para as pessoas. E daí, depois do 7 de outubro, que começou a acontecer tudo, eu participei de uma live e junto comigo estava o Fábio Bácila da FEPAL, que é a Federação Palestina, e ele fez esse chamado, falou que as pessoas deveriam se organizar em comitês. E aí, diante disso, eu chamei algumas pessoas aqui em Bauru, que aqui em Bauru a gente tem bastante pessoas que apoiam a causa palestina, o professor Geraldo Bergum, você conhece a Cris da BJD, o Luiz, o meu marido, Ziad, nós temos muitas pessoas aqui que estão engajadas aí no comitê, e a gente formou esse comitê. O número, assim, de simpatizantes é grande, a gente tem um núcleo organizativo menor, mas a gente tem um número grande de simpatizantes e pessoas que estão sempre ali com a gente nas atividades. Então, surge disso, dessa necessidade de expor, de mostrar alguma coisa que a gente está tentando fazer, a gente está mostrando. Entendeu? Agora, como descendente, como alguém que está ligado de forma umbilical com isso, nessa sua causa que por si só já é respeitável, como eu sempre repito, independentemente do juízo e do valor que as pessoas possam estar tendo do lado de lá, aí é com eles, busquem informações que a gente orienta sempre para uma possível versão, sobretudo no mundo da internet, do jeito que chega hoje com esses domínios tecnológicos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como você vê uma disputa ou uma tentativa de resistência do território onde o oponente, aquele que está agredindo na convicção de vocês, ele tem força militar poderosíssima, ou seja, vocês conseguem enxergar o horizonte nessa história do ponto de vista militar? Eu consigo, porque já ficou provado a partir dos recentes acontecimentos, não tão recentes, de uns 5 anos para cá, a gente consegue já ver que essa questão toda do aparato de Israel, na verdade, é só uma narrativa, porque o domo de ferro deles não é 100% eficaz, entra míssel ali, o exército dele não é poderoso como se diz, porque é muito fácil você pegar uma bomba e jogar em cima de uma casa de civis, agora, se o Irã realmente entrasse em guerra, eles estavam em pânico, em pânico, quando aconteceram aqueles ataques do Irã recentes, o Netanyahu se enfiou no bunker, ele reuniu o Conselho de Segurança, estava todo mundo em pânico, eles não atacaram diretamente o Irã, eles não têm força, não é real esse poder todo deles, o que eles têm é dinheiro e capacidade de esmagar civil, mas para você bombardear uma casa de um civil, destruir infraestrutura de um civil, você não precisa de muita coisa, você só precisa do dinheiro. Você não vai enfrentar combate, é, se o Hamas fosse um monstro, como eles estão dizendo, cadê, como que o Hamas tem força para resistir, o Hamas tem coisas caseiras, que eles fazem ali, coisas que, quando entra alguma coisa debaixo de um túnel, enquanto eles têm aquelas coisas deles, aquelas bombas que explodem, tudo financiado por muito dinheiro, custa muito caro, botar um avião daqueles para voar, jogar uma bomba daquelas para matar gente que vive com menos de um dólar por dia. As condições socioeconômicas, sanitárias, de abastecimento de comida, de água no dia a dia, em territórios inóspitos, né, desertos e tal, são muito difíceis. São. Parece para os dois lados, aí nesse caso, território, de uma forma geral, tem algumas partes econômicas, lógico, com seus desenvolvimentos, mas se a gente considerar ali Palestina inteira, mesmo Israel, a imagem que a gente vê naqueles lugares com muita poeira não é fácil. É, na verdade, a Palestina ali, ela tinha já, na parte deles, é bem próspero, porque eles pegam os recursos da água, aquelas coisas de trazer água, coisas, o que eles fazem é secar tudo, acabar com tudo ali na parte de Gaza. Entendi. Mesmo assim, tem os peixes, tem as coisas. Mas é uma forma de fazer isolamento e tentar vencer pela resistência mesmo. É, o bloqueio econômico, isso, isso. A questão ali, as coisas básicas. É, a faixa de Gaza está numa situação humanitária, uma crise, onde você não tem nada, as pessoas estão morrendo de fome, tem mais de 60 mil pessoas em casos de desnutrição severa, além dos mortos, das bombas, a gente vai começar a ver agora os mortos da fome, imagens de gente passando fome mesmo. O que significa a palavra intifada? Intifada é o levante, a revolta contra o opressor, assim, o levante dos palestinos. Tá, é uma expressão palestina em relação à questão do invasor, à defesa do território, se for fazer um sinônimo, uma explicação bem básica. É. Quando a gente olha para a história de lá, para os conflitos, mesmo as pessoas de idade média, em meio do caminho, jovens médios como nós, talvez, olha lá, Irã e Iraque, aí põe do lado de cá, Palestina em relação a Israel, acaba criando os confrontos mais ou menos separados. Tem sentido isso? Ou não mais na geopolítica atual? É, hoje em dia está tudo muito ligado, né? Não existe um confronto que seja completamente desinteressado e isolado. Tudo está ligado à questão maior, né? O sionismo internacional, agora, ele está num período que ele está se brutalizando ali naquela forma de genocídio, porque eles estão começando a perder a força. Aproveita a palavra também, que é muito própria, por favor, né, explica para as pessoas o que é o sionismo na base. O sionismo é a ideologia de superioridade racial judaica, onde nem todos os judeus concordam, Muitos judeus não concordam com isso. É que eles se colocam, eles dizem que eles são o povo escolhido, eles usam a parte... Isso no sentido religioso. No sentido religioso mesmo, tipo... O sionista se acha superior aos outros por mais de judeus, judaica. É, todo mundo que é do povo deles, eles são pessoas, eles têm isso escrito em livros também. E quem não é do povo deles, eles... Você pode tratar eles que nem um escravo, você pode escravizar eles, você pode tratar eles que nem um cachorro. O que os bancos fazem com os juros, as questões, é... Se você for pegar a mentalidade deles, é essa. Você pode escravizar um goem, um não judeu. Então, o sionismo é isso, é essa ideologia de supremacia racial judaica. Entendi. Por isso que são nessa relação da ideia de supremacia deles que se sentem superiores aos palestinos. É, eles falam... Não aceitam a palestina. Não aceitam. Tem pessoas ali deles, né, dos sionistas, que eles falam abertamente que matar um não judeu é que nem matar um cachorro. Que você pode, você pode estuprar uma mulher não judia, você pode matar... Não é só os palestinos. Muitas vezes as pessoas acham que é com os... Não é, só com os palestinos. A ideia deles é essa, que nós somos os superiores, nós podemos escravizar, nós podemos matar. Eles não têm peso na consciência nenhum. Imagina como você é uma pessoa que aperta um botão que mata duzentas pessoas de uma vez só, pessoas inocentes. De novo, vou me apropriando aqui. Então, o que a gente fazia com a questão dos alemães de Hitler, se você considerar como questão extrema, valeria para eles aqui. É. É um conceito. Sim. Eu sou superior e o resto tudo é o resto. É, o resto é... Não importa. A vida deles não tem valor. É assim que é a cabeça deles. Tá. Você acaba sendo apaixonada por a questão da descendência. Você chegou a pesquisar, você falou das avó, da avó que você sabia, de onde vinha, tal, de onde vieram os outros da sua árvore genealógica mais próxima. Ah, então, eu tenho uma pesquisa muito básica, assim. Eu encontrei na internet, na verdade, ele me encontrou um raiz de lá que ele estava montando uma árvore genealógica e eu passei as informações para ele, né, de... ele... da minha parte da minha família e tudo mais. Mas é o que eu sei, assim, é o básico. Nós viemos do sul do Líbano, de Hasbaia, e daí por isso todo o meu interesse de pesquisar qualquer coisa que tinha Oriente Médio. Na Bíblia da minha avó, tem esse detalhe também, os árabes daqui, a maioria são cristãos, católicos. Isso. Tinha um mapinha da Palestina, porque é onde Jesus nasceu, ele nasceu em Belém, né, que chama Beit Lahm, lá no Oriente Médio. Então, eu já conhecia aquele mapa, já... eu ficava olhando, criança olhando aquele... Nossa, era lá, era de lá. Você tinha uma fotinha de lá. Hoje em dia é muito fácil, você pega a internet, você abre, você vê as ruas, né, mas naquele tempo quando eu era criança era uma coisa, nossa, distante, né, e daí a partir disso que eu comecei a me interessar cada vez mais aí quando começaram a acontecer as coisas na faixa de Gaza em 2000, aí eu olhando pela TV, eu comecei a ficar, tipo, chocada, meu, olha o que está acontecendo com a terra dos nossos antepassados, né, não é exatamente na Palestina, mas é o mesmo povo ali. Como o seu marido está, enfim, por outro caminho mais ligado lá, a questão da raiz, da origem dele da Palestina, recebe quando ele vê a matéria na TV, por exemplo, como isso funciona dentro de vocês. Não, é chocante, é chocante. É... Com viés, que não necessariamente muitas das matérias levam em conta essa questão originária da defesa de um território. A maioria das vezes a gente fica, assim, indignado com as coisas que se falam, sabe? Porque o repórter acaba de anunciar que Israel bombardeou um hospital e morreram 150 pessoas e em seguida eles falam assim, o jornalista, e o grupo terrorista Hamas foi, alega que não sei o que, não sei o que. Eles acabaram de dizer que Israel fez isso, matou 150 inocentes. O que o grupo terrorista Hamas fez? A gente fica indignado. Como eles têm cara de pau, a palavra é essa, é a cara de pau, de você classificar um como terrorista enquanto quem está matando aqueles ali de pessoas, de seres humanos, é o outro, entendeu? Utilizada de forma equivocada na questão da gênese que você está comentando, se falasse que os dois grupos violentos seriam uma forma de classificar melhor no sentido ocidental que eu comentei agora há pouco, ou se fosse chamado de terrorista, aquele que na cabeça geral de conceito comum das pessoas de costume é todo aquele que agride o outro, tendo motivo ou não para isso, com ações de violência, então, não de classificá-los iguais, porque nunca o serão, mas, aí, taxa 1 de terrorista, é uma palavra dura, porque a gente já falou, e aí não o considera em relação a Israel, mas para quem está olhando de fora, a gente falou sobre isso, é difícil, fora da palavra terrorista, de reconhecer a violência nesse âmbito, é, é difícil, mas o que eles deveriam falar, o que a mídia deveria falar, os invasores israelenses, atacaram os palestinos, e o grupo de resistência palestina, reagiu de tal forma, para vocês, o Hamas não é um grupo terrorista, como você, não é para a gente, é para o direito internacional, o Hamas não é um grupo terrorista, é para a mídia, ele é um grupo terrorista, porque a mídia, foi feita uma pesquisa sobre isso, diz que o Brasil, é um dos países que está no topo, da mídia mais enviesada, nessa questão, do Oriente Médio de Israel, não está incorreta, não é uma sua observação, não é, é real, eu vi, foi feita uma pesquisa recente, então, é assim, quer dizer, o lobby sionista aqui, ele tem força, todo mundo aqui está, a questão cultural, a questão cultural, é quem está por trás, bancando esse pessoal, essa, a mídia de massa, e, o trabalho é tão bem feito, que assim, tem pessoas que falam, por exemplo, da Globo, ai, a Globo isso, a Globo aquilo, eles xingam a Globo o tempo inteiro, só que quando a Globo fala que, Israel está certo, e o Hamas é terrorista, eles concordam, eles batem palma para a Globo, ai, a Globo está certa, porque o trabalho de lavagem cerebral, faz eles entrarem em contradições, que eles nem percebem, tipo assim, ah, é ok matar criança, as pessoas nem percebem, o que elas estão falando. na sua família, para o outro integrante, de discutir isso, como a gente está fazendo aqui, de alugar. Então, eu já presenciei, sabe, algumas pessoas, assim, que, não conseguem entender, você explica, e a pessoa não entende, continua falando, não, mas é porque o Hamas provocou, o Israel só está fazendo isso, primeiro, se fosse verdade, mesmo assim, é certo matar 30 mil pessoas, onde 70% dessas pessoas são mulheres e crianças, continua não sendo certo. Segundo, o Hamas, são pessoas palestinas, Israel, são pessoas que invadiram a Palestina, faz 76 anos, mas aconteceu, é isso, não adianta, a história não vai se apagar, você dormir e acordar, não vai mudar a história. Sim, sim, esse aspecto de ocupação de território, de nascedor, de um estado, Israel, de fato, tem menos de 100 anos, não tem como desconsiderar isso. A ideia do comitê, aqui, é para discutir, como você está fazendo aqui, e levar para as pessoas, essa questão da compreensão de vocês, falar das origens, e tentar explicar isso, sobre um outro ponto de vista? Isso, é colocar o ponto de vista, do que é, as pessoas falam, ah, é o seu lado, não é, a gente quer colocar o lado, que é a história, o que aconteceu, o que está acontecendo, porque o que as pessoas têm, não é a minha opinião, é a opinião que botaram na cabeça, daqui, não é nenhuma opinião, é uma distorção de fatos, a gente está aqui, para colocar os fatos, olha, é o seguinte, Israel invadiu essa terra, está matando pessoas, e está promovendo um regime, de limpeza étnica, está matando por raça, está segregando por raça, apartheid, e é isso que está acontecendo, não tem outra versão da história. Tarsila, eu vou contar para eles, que quando a gente estava aqui gravando, a gente anota o nome, qual o seu nome completo, nome de batismo, que eu uso aqui, Tarsila, Rádio Barbosa, Bittencourt, aí estava a colega Camila, aqui no ar, Bittencourt, quem é seu pai? O meu pai é o Bittencourt, o pai dela é um músico Bittencourt, tem gravação, que eu falei no nosso arquivo público, aqui, eu sou bastante conhecido, né, no meio, ele é de música, a sua mãe, eu não sei qual isso, você falou que é a professora, aqui, você não toca? Não toco, não puxei meu pai nisso. Dança? Danço. Dança, a dança árabe, enfim, que é uma questão cultural. Danço, dança do ventre, a dança debk, dança folclórica, a dança folclórica debk, né, meu marido dança bem, muito bem, ele só não se apresenta, mas ele dança muito. Tá, como se fala, debk? Debk. Debk, é uma dança árabe aí? É, a árabe desses países do Levante, ele é Síria, Líbano, Palestina, todos esses países dançam essa dança. Tá, tem uma série de filmes agora, por causa da Netflix, infelizmente, né, que tem, eu gosto muito, que mexe com a questão de cultura, de comida e de tradição, né, envolve muito a dança, a forma de vida de países, de origem árabe e tal, não sei se citar alguns aqui do meio, tem um que fala de cheiro e de sabor, que é muito, entre vários, interessante, tem outros indianos também, eu tô querendo dizer que o cinema acaba sendo, de uma forma ou outra, uma maneira também de abrir um pouco de portas, pra gente retirando um pouco o rótulo, o Brasil é multifacetado, como eu falei na origem, a gente vai tentando saber que há mais do que a dança de ventre nessa história, é uma cultura infinita. Agora, e comida, você tem domínio, seu marido que tem mais sobre a cozinha culinária? Olha, eu faço, cozinha culinária? Eu faço bastante comida árabe, meu marido faz também, ele cozinha muito bem, mas quem cozinhava mesmo era minha avó. Agora, os codimentos típicos, eles precisam ser importados, os mais específicos, você encontra com facilidade aqui? Aqui em Bauru, a gente encontra com facilidade, por conta mesmo da imigração árabe, né, da época da minha avó, então a gente tem pimenta síria, cominho, essas especialidades que se usam, a gente consegue encontrar fácil aqui. É, o cominho encontra fácil no dia a dia, pimenta síria talvez também, mas quando tem uns produtos específicos, põe um quibe, põe um outro, que aí só tem lá, tem que mandar trazer ainda ou não? Uma coisinha ou outra, que a gente tem mais dificuldade de encontrar, que só encontra, mas a maioria das coisas, que nem tahine, é uma coisa que sempre teve aqui em Bauru, tem bastante, então não é muito difícil. Tem uma coisa que a gente não acha aqui no Brasil, que chama milohie, uma comida que eu também não conhecia, fui conhecer com o meu marido. Milohie, o quê? Milohie, é um, é como se fosse uma plantinha, o pessoal traz a muda e planta em casa, daí tipo, só quem tem planta em casa e faz, é uma plantinha que parece um espinafre, quando você deixa ela bem picadinho, e ela fica com uma textura assim, meio que de quiabo, sabe, uma gosminha assim, é uma delícia. Eu experimentei outro dia, aqui no estampo perto, aqui do alto da cidade, um suco de rosa. Ah, com a aguinha de rosas, né? É uma delícia, né? Gostei muito, você encontra ele importado, geladinho, fica muito bom. E vestimenta? Então, como eu te falei, hoje em dia eu me visto, me visto completamente ocidentalizada, mas eu já usei véu, já usei por sete anos. Já usou véu, brasileiro aí o comportamento. É, porque quando eu usava, todo lugar que eu ia, eu era a atração do lugar, né? Nossa, aquela mulher do lenço, né? Aí hoje em dia eu considero que eu me visto normalmente. Mulher do lenço, mais de 1,70 de altura, 1,73. Você está fazendo educação física agora? Isso. Depois das filhas, com que idade tem suas filhas? 15 e 12. 15 e 12. 16 e 12. 16 e 12, já estão adolescentes aqui. Sim. Deu tempo de fazer agora? Você tinha parado um tempo por causa da maternidade? Não? Por causa da maternidade, porque eu tinha as duas, a gente estava sempre numa cidade que a gente, às vezes, tinha cidade que a gente não tinha uma pessoa para deixar na casa para falar que nem, você não está perto da sua mãe, você não está perto da sua sogra. Então, a gente se mudou muito de cidade, eu tinha sempre as pequenas cuidando delas o tempo inteiro. Aí, quando elas começaram a crescer um pouco mais, eu falei assim, agora eu vou fazer a minha faculdade. aqui no caso dos pais, avós, estão ligados muito, mas seu marido estão lá ainda, ou estão no Brasil? Os pais do meu marido, eles estão na Suécia. Na Suécia? Na Suécia. Poxa vida, só tem ele de filhos? Não, ele tem mais seis irmãos. Mais seis irmãos. Entre irmãos e irmãos, seis ou sete. E você? Eu tenho um irmão e uma irmã. Entendi. Tá, então, as suas pequenas aqui, que já são adolescentes, também não tem tanto contato do dia a dia. É, só por chamada de vídeo. E os meus sogros, é interessante assim, porque o meu sogro, ele nasceu na Palestina, daí, como eu te falei, com dois anos, ele foi para o Iraque. A minha sogra já nasceu refugiada, de uma família de Palestina, nasceu na Jordânia. Aí, ela casou com o meu sogro, foi para o Iraque. Aí, eles foram para o campo de refugiados, onde o meu marido estava. Meu marido ficou no campo, daí, ele foi trazido para o Brasil. Eles não aguentaram ficar no campo, eles saíram e foram para a Síria. Eles foram para a Síria, em 2011, começou a Guerra da Síria. E, até aí, depois... Giro para buscar um espaço... Cada lugar que você vai, tem outro conflito. É, no Oriente Médio, assim, porque a Guerra da Síria, que a gente sabe também, que foi uma guerra por procuração, a manda dos Estados Unidos. E, daí, depois dessa Guerra da Síria, eles foram para a Suécia. Entendi. Tarsila, muito obrigado, por ter vindo conversar com a gente aqui. Obrigada. Não dá para pegar uma cultura como a de vocês, né, as questões dos costumes e a forma de vocês verem o mundo e se interagir com a nossa identidade sincrética, como eu falei aqui, o Brasil, essa mistura que eu acho muito legal, bonita, não ia dar para fazer num programa só, mas é uma forma de recortar aqui. Mas, sobretudo, o que eu gostaria de dizer para você, pensando que, do lado de lá, vão ter alguns que possam assistir a gente, um direito deles, com a certa forma refratária, de ver o mundo que não se abre, de entender que a maior forma de violência, talvez, seja a ignorância, e não conversar como a gente está fazendo aqui. Por isso que eu insisti no convite com você, seja um pecado, no sentido mais extremo, que as pessoas possam ter, de não dar oportunidade ao diálogo. Eu acredito também. Se a gente conversar, quem sabe a gente se entende. Eu agradeço o convite. Muito obrigado por ter vindo conosco, para contar um pouco da sua história, do seu ex-ônimo. Obrigada, Nelson. A gente conversou no Camarolivre, com Tarsila, Reis, Barbosa, Bittencourt, Shahad. É isso? Shahad, é isso. Como eu disse, o Camarolivre conversa sobre tudo, o que está disposto na questão da mensagem pública, pública, porque público ele o é. E é uma forma, sim, de homenagear aquilo que a gente chama de a pior ignorância, é a violência em relação ao nosso desconhecimento. Por isso, é preciso que a gente abra as portas para o diálogo. Até o nosso próximo encontro.